Voltando... Ê, mundão! Fazenda? Também tem uma fazenda. Será que você pega aquela vitória por lá e vai falar que é fazenda mesmo. Lá por onde Tiaca mora ali, ó. Verdade. Descendo tudo, né? Por ali, pra lá. Um matinho. É, um pernambuco. É sossego, né? Morar por aqui é sossego. É, um pernambuco. É, um pernambuco. É, um pernambuco. Vai ser hoje, amanhã de sábado animada. Amanhã de sábado animada. É, um pernambuco. 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 A falta é que faz o cães frutos. A falta é que faz o cães frutos. Depois de achar um monte de arbolinha de cobre. Não sei pra que que é não, mas tem um monte. Deve ter mais um monte de arbolinha. Depois vai fazer o que? Um quadro com as moedas? Não, a gente vai juntando pra ver, né? Tem umas que estão raras. Aí tem colecionadores que compram as moedas. Tem umas que tem que limpar, que tá muito... Muito ferrujado. Tá muito entrostrada. Aqui, 5 centavos. Nossa, mas é porque o material de hoje, aquela outra que você achou ali que você me deu não tá assim. E é muito mais velha. Isso aqui é 25 centavos, atual, né? Moeda atual. Essa aqui... Essa aqui é antiga. Aparece até a torrezinha aqui, ó. Mas não dá pra identificar. 20 centavos, 20 centavos. Mas não tá dando pra ver. Não tá dando pra ver, mano. Tá limpando, né? Né? Tá aparecendo direitinho aí? Tá. Assim, não tá fora de foco? Não pode chegar muito perto, senão... Não, não tá não. Não dá pra ver nada mesmo? Então... Quando chegar em casa, a gente limpa ela direitinho. Pra mostrar, né? Aí mostra. Essa é de 5 centavos, atual. É um lodo, né? Que dá. É 5 centavos. É 5 centavos? É. De agora, pela cor. Acho que é 10, não? Não. Tá muito grande. Vai ser de 10. Pode ser antiga também, né? Acho que não, pela cor. Aí a gente mostra direitinho. Mostra direitinho. Essa aqui é a primeira caçada, né? É. A gente tá conquistando o banco de 440. E dando comida pra mosquinha. A primeira caçada pra... né? Distrair. É. Um bom. Um bom dia de sábado, manhã de sábado. Ô, beleza. O pessoal deve tá passando. A gente... Pô, o que que fez maluco que tá fazendo? Dentro da água é essa hora da manhã, né? Porque começou esse negócio aí umas 7 horas da manhã. O tempo todo desmoldado. Água geladinha. Pra acordar. É, pra não correr o risco de depois alguém entrar, né? É. É, pra não correr o risco de... depois alguém entrar e machucar o pé, né? É. 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 Pedrinha bonitinha. Eu vou botar no meio das minhas plantas. Isso. Ali, ó. Achamos uma garrafa aqui dentro. Pena que tá vazio, né? É. Os bagunceiros. Isso aqui uma criança ou uma pessoa pode cortar o pé, né? Pode. O pessoal vem pra cachoeira e... Joga ali. Vou botar. Isso aqui vai pra minhas plantinhas. Vou botar lá. No meio dos meus cacos. Tão bonitinho? Aqui bem pequenininho. Ó. Aqui aqui. Um monte de moeda aqui. Segura aí. Marca o lugar aí. Aí, ó. Vou botar aqui. Aqui, ó. Ó. O material tudo artesanal, tá, pessoal? Tô começando agora. Né? E... Ó. Tá até colado aqui, ó. Essa aqui acho que é daquelas antigas também, ó. E ficar olhando, porque se eu fico olhando eu perco o foco da... da... de filmar aqui. 10 cruzeiros de 1988. Eita. 10 cruzeiros. Só que é antiga. Essa aqui é diferente daquela ali. Isso aqui não dá nem pra ver direito aqui. Porque tá colada. Bom... Depois que limpar vai dar pra ver. É. Depois a gente mostra direito. Gente, isso é um cofre que eles jogaram aí, enterraram aí. Eu acho que jogaram uma botinha aqui não. Alguém queria ficar rico e enterrou um copo de moeda velha. É um botinha de moeda mesmo. Ih, um centavo. Um centavo, hein. Essa é a antigona, hein. Aí, ó. Dá pra ver? Não sei nem se dá pra ver. Não, não dá pra ver direito. Um centavo, ó. É, vira um pouquinho. Tá refletindo? Assim? Não, vira pra cá. Isso aí. Mais ou menos assim. Dá pra ver mais ou menos que ela tá bem... Um centavo. Depois a gente mostra direitinho. Um centavo. O ano... Não deve ser tão antiga, né? Porque... Um centavo. Um novecentos e noventa e um. É, porque é um centavo. Um tipo de real. Um. Aí. Bom. Quando chegar em casa, a gente vai limpar direitinho. Vai mostrar. Ó. Deixa ele no meu cofre aqui, né? Pera aí. Já volto. Vem. Vem. Tá febre um ali mesmo ali. Vinte cruzeiros. Vinte cruzeiros. É 1983 É, tá ficando mais velha Parecendo umas mais antigas Tem uma década de 1800 e alguma coisa, aí vai... Oh! Isso aqui é de 1900 e... É de 1900 e... É de 1983 Não, joga não, que eu não vou coisar Dá pra mostrar na mão Não, pega aí, pra botar junto pra gente Dá pro teu pai botar no bolso Tá no bolso dele É uma laminazinha de quadro Ah, eu sou um desculpa Ah, tá essa pedrinha no bolso aqui Que tu gosta de pedrinha? Eu adoro pedrinha Da próxima vez eu vou trazer um saquinho Pra eu não poder catar essas pedrinhas redondinhas, pequenininhas Hoje não tá dando não Tá muito cedo, não tem nem sol hoje Não entrar nessa água fria, nada Ah, não? Eu não É um mergulho O que que você andou bebendo? Ainda mais É, só café É que é um trabalho de paciência, né? É Não dá pra fazer correndo Eu falo o pai A gente passa aqui também pra fazer correndo Tá aqui A gente passa aqui A gente passa aqui A gente passa aqui A gente passa aqui Vamos lá. 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 Você até que para a primeira vez já achou bastante moedas? É. Vamos lá. 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 Vou mostrar para o pessoal aqui de quanto é, né? Pelo menos. Acho que é... 1982, cinco cruzeiro. Acho que é dez cruzeiros esse tempo. Dez cruzeiro... 1981. Dez cruzeiro, 1981. Calma aí que eu vou buscar mais. Acho que tem um copo encerrado aqui. Deve ter umas botija daquela antiga. Tinha que achar aquelas moedas antigonas, né? É. Uma flor. Uma flor. Um ser oitavo. Tem que achar aquelas patacas de réis, né? É. Elas de réis. Principalmente a de novecentos, quatro mil e novecentos pra trás, se eu não me engano que já que é o Império. Mil e oitocentos. Ebração do Império. Só é meio difícil, né? Porque aqui é cachoeira, tem muita tromba d'água, carrega muita coisa. É, dá um centavo, não dá pra ver um ano, depois quando a gente chegar em casa, a gente limpa e mostra a coisa. É. E agora vai fazer o que? Tá dançando chachado? Eu tô, é, porque tem que tá batendo, nem não deu pra dissolver tudo, caiu alguns pedaços, mas tô pisando pra ele dissolver, pra ver se tinha alguma coisa nele. Um pedacinho, principalmente, um pedacinho aqui, ó, muita moeda. Ui, tô até caindo aqui. É um mosquito. Não é, não é achar de ouro mesmo, né? É pra achar moedinha mesmo, normal. Aqui, enquanto eu não tava gravando, já achou mais algumas, né? Que aí no final, quando eu chegar em casa, vai lavar tudo e tem outros vídeos aí também, que já pegou umas moedas. É. Aí depois, chegar em casa, vai lavar tudo e fazer um vídeo mostrando todas elas de uma vez do dia de hoje. Primeiro dia, né? Primeiro dia. Primeiro dia. Estreando equipamento, todo feito em casa, manual. Estreando equipamento e estreando muito efektorismo. É. Isso aí. Aqui, ó. Mildiquinha. Mildiquinha de pirimê. Eita, Lelê. Depois a gente mostra aí que é toda preta. É, que não dá nem pra poder ver direito, né? Tem umas que não dá pra ver nada. Eu já tenho umas lá no bolso, que eu acho que não tava gravando, mas tem já essas aqui. Que já foi pego antes, né? Que tem duas moedas, mas tem que lavar, tá vendo? Não dá pra ver direito. E depois que mostrou tudo... Ah, moedão! Moedão! Grandão, esse aí deve ser cruzeiro. É, 50. Não, 50 centavos. 50 centavos? 50 centavos. Eita, algum banhista perdeu ela por aí? 1977. Ah, tá. Então, essa daí é bem antiga. Não é 50 centavos de agora, não. Você falou 50 centavos, eu pensei que era de agora. Não. Ah, tá bom! Não! Olha lá! Olha! Vamos lá. 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 Mas aqui é o real, né? Aqui esse canal vai ser o detectorismo raiz, né? Ah, achou um prego? Vai mostrar o prego, né? Achamos o prego, né? Tem que mostrar o que achou. Ah, tá no meu bolso. Ah, você achou logo no começo. Tem mais moeda ainda. A moeda de R$0,75. Ah, sim. Essa aí tem que guardar, essa aí, ó. Que é de R$0,20, de R$0,75. Essa foi logo das primeiras que achou. R$0,75. E é o ano em que você nasceu. Isso aí. Né? Não, meu Deus do céu. Essa aí tem que guardar, né? Tá aprovado o Vans, né? Gostei, né? E vamos, né? Fazendo o melhor agora, né? Pra ver se a gente consegue, né? Vou levar o... Fazer o... O Sand School Pra... Pra auxiliar na caçada ali, né? Que foi meio trabalhoso ali, com a pazinha ali. Tentando tirar a areia, segurando um pouco com a mão, né? Aqui achando também. Não, essa aqui é ruim. Poxa! Mas comenta aí no vídeo aí, no canal, né? Pra... Dá o like lá, o dislike, né? Comenta pra dizer, né? Como é que a gente tá indo, o que tem que melhorar, né? Se tá bom, se tá ruim, né? Dica de alguma ferramenta também. Se tá uma dica, entendeu? Comenta aí se vocês gostaram, entendeu? Compartilha. Detector de papel. Porque se achou moeda, imagina. Né? Compartilha aí o vídeo aí, né? Se inscreve aí no canal, né? É isso aí. Alexandre Pires, detectorismo, Rio de Janeiro. Forte abraço aí. Até o próximo. Até, galera. Caçadinha de hoje. Limpamos as moedas já. Né? Tem que ir as moedas de cinco centavos. Essa aqui tá até detonadinha já, ó. Coitadinha dela. Quanto tempo você me ficou lá na cachoeira? Né? Cinco centavos. Vinte e cinco. Né? Dez centavos. Moeda corrente. Essa aqui é aquela que não tá valendo mais, né? Só de circulação. Aí. Moeda de vinte e cinquenta cruzeiros. Mil novecentos e oitenta e três. Moedinhas de um centavo. Tem uma aqui de um cruzado. Um cruzado. Né? Minha moedinha de dez cruzeiros. Aqui tem cinco cruzeiros. Essas pequenininhas aí de cem cruzeiros. Noventa e dois. Mil novecentos e noventa e dois. Essas aqui. Dez cruzeiros. Dez cruzeiros. Cruzeiros de... Mil novecentos e noventa. Mil novecentos e noventa. Uma moedinha antiga também. De vinte centavos. E cinquenta centavos. Mil novecentos e setenta e sete. Mil novecentos e setenta e cinco. Mil novecentos e setenta e cinco. 77 79 não dá nem pra ver com detonadinho e essa daqui de um cruzeiro 1979 a 82 misturado show agora aguardar a próxima